Por que você está assim? Cabisbaixo e sem consolação Deixou a tristeza entrar Pela janela do teu coração Como um soldado ferido Tanchado e abatido Não consegues mais seguir Levanta tua cabeça Escute, quero te falar Sou um bom samaritano Vim para te ajudar Eu curo as feridas Com o olho da unção E com vestes novas Eu vou te vestir Te levo em meus braços Ao lugar seguro Meu esconderijo Não temas, eu sou O homem da cruz Paguei alto preço Para te salvar Eu estou contigo Sou um bom samaritano O meu nome é Jesus Como um soldado ferido Cansado e abatido Não consegues mais seguir Levanta tua cabeça Escute, quero te falar Sou um bom samaritano Vim para te ajudar Eu curo as feridas Com o olho da unção E com vestes novas Eu vou te vestir Te levo em meus braços Ao lugar seguro Meu esconderijo Não temas, eu sou O homem da cruz Paguei alto preço Para te salvar Eu estou contigo Sou um bom samaritano O meu nome é Jesus Eu curo as feridas Com o olho da unção Com o olho da unção E com vestes novas Eu vou te vestir Te levo em meus braços Ao lugar seguro Meu esconderijo Não temas, eu sou O homem da cruz Paguei alto preço Para te salvar Eu estou contigo Sou um bom samaritano O meu nome é Jesus Jesus Sou um bom samaritano Sou um bom samaritano Sou um bom samaritano Eu vou cuidar de você Jesus Oh, como eu te amo Jesus Jesus O meu nome é Jesus 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 Deus Deus